Música Boa noite pra você que nos vê às 9h45 da noite, bom dia pra você que nos vê às 0h45min Bluetooth e beleza pra você que vê a gente pela internet, beleza galera, maravilha pra todos os brasileiros Para você criança japonesa e para você no Kosovo que está agora nos assistindo, Kosovo e Sérgio Gazeta O e-mail aqui que nos chega no Thiago Oliveira Custódio de Cacoal em Rondônia Gostaria de dizer duas coisas, o estado de Rondônia fica no Brasil e não na Bolívia Legal, e a segunda é, gostaria que você fizesse uma música sobre os nerds Já que todos dizem que eu sou um nerd, só porque eu sou magro, baixo, uso óculos e gosto de ler Que é boa, bom dia hein Oi, e aí, começou o programa já? Faz uma música aí de nerd, vai, faz uma música aí pra gente, acorda tocando que é bom acordar tocando hein É, por aí, continua tocando, manda ver, manda ver, manda ver, desiste não Desiste não, desiste não É uma música pro nerd, né, porque o cara é magro, baixo, usa óculos e gosta de ler Eu digo então que nerd é você Que é magro, baixo, usa óculos e gosta de ler Literatura é o que você quer Não tem intimidade com futebol ou mulher Eu vou falar, tu nunca viu uma calcinha Mas tua cara tá cheia de espinha Você gosta de estudar CDF é o que dizem de você Pelo menos você assiste a MTV Ótimo, muito bacana pra você, nerd Outro e-mail aqui, um e-mail de quem? Do Guilherme, que bonitinho, veja que beleza Guilherme Savieto tem nove anos e sempre assiste o programa Eu gostaria que você e o Caban cantasse um rock americano improvisado, vai Rock americano improvisado? Vai Yeah, 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 yeah Guilherme Savieto, that I sing to you I see a bird flying in Minnesota blue The sky in Minnesota is blue like me I don't know what it's if it's real I see I start on gambling nights at Vegas In Dakota I appreciate yourself Hey And when I feel that's all in blue to me I come to me and down and say Baby, why don't you let me Yeah Ok, ok Ok, tá bom De bom tamanho, né gente Robério Cabralino de São Paulo Adirem as esquinas de São Paulo viraram um circo porque só tem malabarista, equilibrista, cuspidor de fogo, um e-mail preconceituoso do Rogério de São Paulo Vai daí, né, todo mundo pode estar nas streets, a gente pode parar no sinal e fazer música para as pessoas, não seria muito interessante? As pessoas para ele ali, o Cabralino, parado ali na Avenida Brasil, ali na Henrique Schauman, ali paradão no trânsito ali, a gente chega para ele, oi, dá licença seu Cabralino, o senhor queria ouvir uma música falando sobre o quê? Sobre o trânsito Na voz de quem? Do Cazuza, vai É o trânsito, não dá não mais, dentro do Cevete, tu me paga um É, ok, maravilha, e aí seria uma coisa A gente tem emprego garantido, paz da vida aqui Todo mundo tá no sinal, todo mundo tá no sinal E o que ele vê, tem um leão no sinal Você para o seu carro Meu Deus, o quê? Aí vem um domador É o domador de leão de sinal, compreende? Ele pede um trocado pra você Ou um cara fala assim, senhor, por favor, o senhor poderia me passar a sua carteira? Isso é um assalto Mas por quê? Como que é assalto? Você não tá nem armado, o cara fala Nossa, de circo, se você não me passar a sua carteira, eu dou um triplo mortal em cima do seu capô Hein? O prejuizinho vai ser bem maior Não é legal, Keanu? Ah, rapaz, que cara mais maldoso esse cara aí do circo aí, maligno, do mal, evil Olha, um abraço pra você, monga, e pro pessoal de São Paulo, da rua Cipanospan Beleza? Olha aqui, tem também, dizem aqui de São Paulo, de São Paulo, o circo dos motoboys, né? Realmente o globo da morte não é nada para os motoboys, os que arrancam os seus retrovisores Por todas as ruas de São Paulo, às vezes as arteneiras, às vezes as ruas das árvores Somos nossos, não? É, rapaz, eu concordo com tudo que o senhor falou aí Apesar de não ter entendido porra nenhuma 2010, África do Sul, é logo ali, ou mudar de vez Não é que entendeu, entendeu Zé da merda, zé da merda E também, por que não? A gente pode pensar que existe o circo da mídia do qual nós participamos, né? Com nossos companheiros do Pânio, do CQC, dos suplicizes, dos miosos, dos calabresos Companheiros, rapaz, companheiros dada, papaz, enfim, falei Ok, falou, vamos passar para o próximo trópico, como se nada houvera, não é? Por que não? Todo mundo pode ter o seu circo dos horrores, por exemplo, o desempregado Qual o circo dos horrores do desempregado? Chega a conta telefônica, a conta de luz, a conta é o circo dos horrores do desempregado, não é? É verdade, é verdade E um abraço para o pessoal do Circo Zane na Rua Augusta ali com a Caio Prado, maravilha, hein? E um abraço, lógico, foi para o Cycle Circus, do Kiss, né? E um abraço para o Quiabo, que é um verdadeiro clown, Quiabo é um clown, é um palhaço, verdadeiramente um palhaço A gente tá aqui, né? Trabalhando pesado pra isso Porque dizem por aí, Márcio Libar, Rafael Senna, palhaço do Du, dizem eles Você, né? Pega uma persona, uma parte da sua personalidade, Augusta essa parte da sua personalidade E aí você teria um clown, quer dizer, uma parte de você é um clown, ou seja, eu sou o Marcelo Eu tenho sobrancelhas grossas e eu falo rápido pra caramba É, garotada, eu sou o palhaço Marcelo, eu falo rápido pra caramba E o titio fala tanto que ninguém consegue entender o que ele fala, porque ele fala muito rápido É, criançada, vocês entendem aí o que o titio sobrancelhudo fala? Não! Por isso que eu trago aqui o palhaço Quiabo Ele toca musiquinhas e fala frases de efeito, né, Quiabo? É isso aí, rapaz, essa é uma safadeza só E você compra também o Quiabo Prado Slime Você aperta e ele fala Ei! Ou Ui! Ou, que safadeza Ou Ah, meu Deus! É um palhaço, Quiabo, tá bom? Agora, por que todas as pessoas chamam o outro de palhaço? Ah, você! Você, meu, vou falar, você é um palhaço! Por quê? Porque o cara dá triplo mortal, é trapezista, cospe fogo, né? Por quê? Porque é uma coisa pejorativa chamar o outro de palhaço Vai ver se alguém vai falar por aí Porque você, você, meu amigo Você é um publicitário Entende? Mas por quê? Ah, rapaz, você pegou pesado agora com o cara e chamou ele de publicitário, rapaz Meu Deus! É, o cara não dorme, fica de noite maquinando coisas sem sentido A criança segurando um balão, vira vermelho, que roda Dizem que é uma fonte, aparece na tela, a locação É, e o quê? É um publicitário É o que você é, seu tabelião Seu tabelião Seu assistente de câmera Você não passa de um assistente de câmera O que que é isso, gente? O que é isso? O palhaço é uma profissão, quer dizer, uma arte, um amor É uma coisa bonita dentro da gente Não é agora o negócio é o seguinte Você, meu amigo, você aí Você é palhaço? Hein? Sou, sou um palhaço, sim De vez em quando, sim Eu acho que todo mundo tem que ser seu momento um pouco de palhaço Pelo meu time ganha Sou o maior palhaço que todos os meus amigos Eu sou o Felipe, não Posso ser palhaço também, ficando no trânsito o dia inteiro Nessa porra de cidade do trânsito do inferno Se afogando em agonia Eu sou um pouco palhaço, sim Porque as pessoas sempre riem das coisas que eu falo Arrumando apelido pra todo mundo Fitor Quem? Galchão Em alguns sentidos eu sou, com uns amigos, assim Uma coisa assim, mais contraída A Pequetita Abraço pra Pequetita Ai, colega, você é tão legal Ai, que pobreza Somos feitas como palhaços pelo governo de vez em quando Olá, amiguitos, como estão? Eu sou Priscila, sou de Colômbia Uma vida de um palhaço é sonreir sempre Até depois de um trabalho Tchau